Assuntos quanto a fraudes em concursos da Mega Sena continuam nas redes sociais. Com isso, apostadores ficam temerosos. Eu acho que é meio difícil mesmo, porque a gente já tinha uma certa desconfiança, né? E agora foi esse problema que passou na internet, que tinha acumulado, de repente não acumulou, né? Então a gente fica meio desconfiado. As filas das apostas para os concursos da Mega Sena eram longas. Hoje, a gente observa que a realidade não é mais a mesma. O que será que acontece com quase 180 milhões sendo oferecidos no último concurso? Onde estão os apostadores? Será falta de dinheiro ou descrença na seriedade do concurso? Jogava, não muito, mas já joguei. Agora eu não jogo mais, não. Descrente? Estou. Não acredito muito nisso, não. A queda nas apostas do jogo é observada pelos próprios usuários dos serviços na lotérica. Mesmo assim, há quem acredita que possa ser o novo milionário. Eu acredito. Estou fazendo minha fézinha hoje, vai dar certo. Diminuiu sim, está bem vazio. Mas vai dar certo. Vai dar certo sim. Segundo a Caixa Lotérico desta unidade, reduziu realmente a quantidade das apostas. Mas a expectativa é que aumente com a Mega da Virada. Sim, houve uma queda nas vendas. Mas porém, acreditamos que é pelo fato da Mega da Virada, que todos estão aguardando para poder apostar mais, para ter mais chances. Você acredita que a crise, a falta de dinheiro, também possa ter interferido? Sim. Como todos os mercados, acredito que sim, ela interfere um pouquinho, mas quem quer apostar e quer ganhar, acredita e vem jogar. Obrigada. 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 Obrigada.